Oi, bom dia. Queria começar esse vídeo avisando que eu tô morrendo de preguiça Morrendo de preguiça, mas não precisa trabalhar. Pois é, hoje eu passei o dia todo morrendo de sono E eu não sei porquê, porque eu dormi 8 horas. E o certo é você dormir 8 horas, mas eu acho que eu preciso de 12 pra ser feliz Enfim, mas eu resolvi unir o útil ao agradável, porque hoje eu vou fazer o meu jantar com vocês Fora, eu vou fazer um jantar diferente, né? Uma coisa que eu nunca fiz aqui Mas que provavelmente vai ficar bom. Dessa vez eu confio que vai ficar bom É sério, eu acho que vai ficar bom mesmo. Vou até ajeitar a câmera aqui Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois que eu vi o vídeo de uma gringa Porque é assim que o YouTube Brasil funciona mesmo, né? A gente vê o vídeo da gringa, copia, ganha dinheiros e famas em cima E depois fica tudo bem, porque eles não sabem nem que sou a gente Ó, mas hoje no meu jantar eu vou fazer burritos Burritos! Sim, comida mexicana, delícia Com isso aqui, Rapidez Que na verdade eu não ia fazer isso, mas eu vou nem aí, eu só quero comer Que daqui a pouco vai vencer, eu acho, inclusive, cadena de validade Doze de outubro Vai vencer daqui a duas semanas, eu acho Temos que comer tudo em duas semanas, vai ser uma dificuldade enorme Enfim, para fazer esse burrito você vai precisar de uma massa de qualquer coisa Sério, pode ser até de pizza, não tô nem aí Queijo, mozzarela Qualquer coisa que você quiser colocar dentro Eu vou colocar carne, pois não sou vegana Que merda E quesito ralado Mas isso é uma opção sua também Resumindo, tudo aqui é uma opção sua Menos a opção de deixar o like Porque você precisa É sério, deixa o like, por favor Porque eu preciso continuar sendo uma burguesa safada E vocês precisam me ajudar a não flopar, entendeu? Porque é uma coisa difícil Imagina, cara, imagina Eu me tento sem notebook a cada duas semanas Vamos começar Você vai precisar também de um prato Essa parte é importante Na verdade, eu não sei do que eu vou fazer agora Eu tô perdida Mas eu acho que... Não, errei O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei Eu vou pegar uma frigideira Será que tá focando? Porque no último vídeo todo mundo reclamou porque não tava focando Aí agora eu não sei se tá focando Porque eu sou cega Eu não consigo ver nada Panela Azeite De Olivia Vera, para de chorar Se você não chorar, eu te dou um burrito no final do vídeo Essa é a parte mais legal Queria dizer também pra vocês que eu tô indignadíssima Porque a minha orelha, ó Ela tá inflamando, sabe? Porque eu resolvi ser gótica suave, vida louca Coloquei esse pincinho aqui Inclusive coloquei unha também Vocês viram? Vocês viram? Hã? Hã? Aí eu coloquei Tá tudo inflamado E eu não consigo entender por que Toda orelha inflama toda hora, velho O meu primeiro furo O meu primeiro furo que eu furei quando eu nasci Eu furei a minha orelha quando eu nasci Ela inflama até hoje Qual o sentido disso? É só um buraquinho, velho Na moral, fiquei indignada A gente precisa protestar contra isso Ó, você coloca assim Não sei o que dá pra gente Tá grudando na panela Você coloca e deixa dourar No caso não vai dourar Porque o negócio era cinza Não dourado, mas enfim Ai Enquanto isso, você pode beber água E se hidratar E eu vim falando pra vocês se hidratarem Hum, mas assim Esse é o meu primeiro gole de água do dia Porque eu sou uma desidratada de merda Não funciona nem pra beber água Ó, ó Tá ligado? Tá ligado? É o estilo do burrito Deixa dourar do outro lado também Enquanto isso, fiquem com o momento curiosidade Os burritos foram criados lá na época da Revolução Mexicana e tal Na cidade chamada Chihuahua, lá no México O que é muito engraçado porque a gente escuta esse nome Lembra do quê? Do cachorro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Enfim Foi criado porque muita gente nessa Revolução Foi morar lá nos Estados Unidos É bem pertinho dos Estados Unidos do México, tá? Pra você que não sabe geografia Enfim Foi todo mundo morar lá nos Estados Unidos Mas ainda sentiam falta da comida mexicana Deliciosa e bem temperada Aí o que é que um cara gênio Que eu não lembro o nome dele agora Inventou Enrolar a carne, o feijão e tudo junto Numa espécie de massa Que é a massa do burri Pra comida não esfriar até chegar nos Estados Unidos E foi assim que foi criado Foi assim que nasceu o nosso querido burrito Esse primeiro já ficou pronto Agora vamos fazer Lo secundito Porque o burrito já tá vindo Eu tô falando em espanhol Então acho que a primeira vez que eu comi burrito na minha vida Foi aqui em São Paulo E eu fui numa restaurante E eu pedi, né, o burrito Aí o cara falou assim Ah, você quer burrito de quê? De carne? De frango? De feijão? Aí eu falei Velho, feijão Feijão? Eu imaginei uma feijoada dentro dessa massa aqui E eu fiquei com um pouco de nojo Mas depois eu descobri que era tipo um feijão seco Sei lá É estranho México Por quê? Tu inventas coisas tão gostosas Eu queria fazer um guacamole Eu queria fazer um guacamole Mas não tem o abacate Vai, merda Não, tô conseguindo virar Ah, foi Papo fez um bolinho hoje De que que é esse bolinho, Papo? Tem o que aqui dentro? Olha esse bolinho É um hambúrguinho Grão de bico Tompero Brócoli Alface Delícia Gostosa Com ketchup, ó Hummm Tá uma delícia É verdade, tá bom Ai Meu Deus Tá um pouquinho queimado, só Mas tá tudo bem Prontinho Temos as duas massas O que fazemos agora? Eu tenho aqui amôndigas Temos amôndigas Eu vou colocar amôndigas no micro-ondas Eu não preciso Acho que não precisa, né? Eu vou colocar amôndigas no micro-ondas Eu vou pegar Loquecito Esse queijinho aqui, mussarela Colocar uma fatia aqui Uma fatia no outro Porque não teremos humildade aqui É pra gastar queijo mesmo Será que eu preciso botar molho? Alguma coisa assim? Não sei Vai ser o molho da carne mesmo Vou pegar uma bola da amôndiga Que essa amôndiga aqui não foi eu que fiz não Mas o que importa é o resultado final Tá vendo? Inclusive, não sei se vocês perceberam É óbvio que vocês perceberam, né? Minha cara tá totalmente limpa hoje Tá Eu passei um pouquinho de corretivo aqui Mas eu não passei nada Porque Mano, de verdade Eu tenho que gravar várias vezes durante a minha semana E todos os dias eu tenho que tacar banqueiros na minha cara Eu não aguento isso Não dá pra mim Entendeu? Então eu resolvi tacar o lasque-se Se vocês quiserem me assistir Porque eu sou legal, tá? Porque não Porque eu sou bonita Isso desde o início do canal Porque realmente Bota o molhinho dentro do burrito E aí eu vou fechar ele assim Com muito cuidado Muito cuidado Olha Olha esse burrito Esse burrito de Chernobyl Porque não é um burrito de verdade A outra bolona aqui O que que eu preciso agora? Eu preciso de uma air fried Para colocar os meus burritos dentro Coloca um burrito Com muito cuidado Ele pode se machucar É sério Outro burrito Aí essa é a parte que a gente coloca queijo ralado Pode colocar o queijo ralado no burrito Acho que ele vai mudar bosta mesmo essa parte Enquanto isso a gente come o bolinho do Pablo E seremos felizes Enquanto o nosso burrito não está pronto Hummm Eu acho que a lição Momento da curiosidade Eu procurei o significado da palavra burrito E vocês não acreditam que eu achei A palavra burrito é a junção de burro-ito Que é tipo um burro pequenininho, sabe? E dizem que esse nome foi criado Porque tem tanto ingrediente dentro do burrito Que é mais do que um burro pequeno Consegue carregar a cara Eu não entendi bosta nenhuma Mas enfim Significa que tem bastante recheio No caso os outros burritos Porque o meu não tem tanto assim Acredito eu que está pronto Sobi o cheirinho de queimado Eu acho que é porque eu joguei queijo ralado Por toda a superfície terrestre aqui da Airfryer Então aconteceu uma pequena trastada Mas deve estar uma delícia Gente, olha isso aqui Olha isto aqui Meu Deus, é a coisa mais fácil do mundo de fazer Isso aqui está muito bom De verdade Está bom pra cacete Eu vou finalizar este vídeo com uma música que eu vou fazer Dedicada a esse burrito aqui Esse burrito é o melhor burrito do mundo O burrito é o melhor burrito do mundo Ele é uma delícia e muito saboroso O burrito é o melhor do mundo E é feito pela Zopi e a Santino They should like They should like Por toda a superfície E é feito leur burrito do mundo 70 mil Amazesa